Maluco, vocês viram o que o Atlético Paranaense postou em suas redes sociais? Cara, isso é bizarro, isso é coisa de um maluco. O vídeo, se você ainda não viu, vou trazer pra vocês o vídeo que o Atlético Paranaense fez, um pacto com o capeta, tá amarrado em nome de Jesus. E o Casemiro, lá da KZTV, viu este vídeo, deu sua opinião e o filho da mãe ainda colocou o Flamengo no meio. Que pô é essa, mano? Tá amarrado, colocou indo o Flamengo no meio disso aí. Eu vou trazer o que foi que ele falou do Flamengo e do tempo que o Gabigol falou que o Maracanã iria se tornar um inferno, que tem isso também. Se você não viu esse vídeo, eu vou trazer aqui pra vocês, espero não tomar direitos autorais desse vídeo, né? Mas enfim, eu vou colocar pra vocês conferir aqui que vídeo é esse e vou colocar também a reação do Casemiro, porque o que ele falou sobre essa situação, velho, coisa de maluco, coisa de maluco que sobrou pro nosso Flamengo, que é isso, cara. Vou trazer isso aqui pra vocês, mas antes, pessoal, rapidão, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, é novo aqui, se liga, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Vamos lá, então? Deixa eu trazer pra vocês... Primeiro, meus amigos, primeiro, deixa eu trazer pra vocês este vídeo cabuloso, sinistro, bizarro, é... cara, o que mais eu posso falar aqui é... sei lá, velho, é um vídeo mesmo que realmente o Atlético Paranaense, eu acho que meio que perdeu a noção até pela fase que os caras estão, né? Tipo assim, eu não condeno eles postarem um vídeo desse e tal, é futebol, as pessoas também não podem levar o pé da letra tudo, mas, cara, muita gente que viu este vídeo se assustou e não gostou nada. E o vídeo é esse aqui que vocês irão ver agora, se liga só, meus amigos, vamos ver. Nada mais humano que atribuir uma conquista a um fator oculto. Obra do acaso, alinhamento dos astros, golpe de sorte, forças sobrenaturais. Em nossa história, não é diferente. Muitos insistem em dizer que temos um impacto. Chegou a hora de assumir. Sim, nós temos. Uma força que não precisa ser vista para ser sentida. Que muitos dão o sangue para manter viva. Que nos levou a conquistar o inimaginável. Que só existe porque oferecemos nossa vida a ela. E que nos protegerá nos momentos mais difíceis. Entregue sua alma. Porque a força que nos trouxe até aqui é a mesma que nos manterá. Desliga o modo arena. Liga o modo campeão. Que porra é essa, cara? Desculpa, mas eu achei engraçado, velho. Primeiro que não me botou medo em merda nenhuma, velho. A intenção era botar medo em alguém, sério. Cara, os caras, já que muita gente fala, que todo mundo fala que nós temos um pacto. Nós temos um pacto. Entregue suas almas. Que porra é essa? Caralho, mano. Tá maluco. Velho, eu vou trazer a reação do Casemiro aqui. Sobrou até para o nosso Flamengo. Olha só o que os caras falaram aqui. O Casemiro junto com o parceiro dele aqui. Não, irmão. Tá maluco, velho. Que é isso? Que é isso? Enfim. Deixa a opinião de vocês aí. E, pois é, sobrou até para o nosso Flamengo, irmão. Olha só o que o Casemiro falou sobre essa bizarrice desse vídeo do Atlético Paranaense. Dizendo para o pessoal entregar a alma porque eles têm um pacto, sim. Assumiram que tem um pacto porque todo mundo, já que todo mundo fala que o Atlético Paranaense tem um pacto. Então, nunca ouvi ninguém, sério. Não ouvi ninguém falar que o Atlético Paranaense tem um pacto, irmão. Pelo amor de Deus. E olha só a reação aqui. O que o Casemiro lá da Cazeia TV falou sobre este vídeo do Atlético Paranaense. ainda, inclusive, falou do nosso Flamengo, meteu o nosso Flamengo nesse meio e deu o exemplo lá do Gabigol quando falou que o Maracanã iria se tornar o inferno. Vou te falar uma gulha honesto, tá? Honesto. Olha só. Vamos partir do seguinte princípio. A gente não vai julgar aqui a questão da religião, tá? Ai, Casemiro, eu sou católico e ver lá o cara associado ao tinhoso me perturbou a cabeça. Show. Já é. Beleza. Ok. Agora, eu achei maneiro. Ponto. Eu achei maneiro. Eu achei bizarro. Ponto um. E engraçado. Ponto um. Eu não sabia. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, ih, caralho. Os caras fizeram um vídeo, mané, como se eles fossem inimigos do Brasil, mané. Vi e viajaram, mané. Nada a ver. Tanto que a galera até falou, ah, os caras se acham centro do mundo. Ah, quem que fala que os caras têm pacto, caralho, blá blá blá. Beleza. Aí, eu descobri, através de vários comentários de torcedores do CAP, que tem várias referências à rivalidade local. Tá ligado? Que, tipo assim, que aí, se tiver algum torcedor de Curitiba e Paraná e o caralho, os caras lá falam isso. E falam do Petralha, que o Petralha é o capiroto e o caralho é quatro. Então, tem essa resenha dos caras lá. Lá dentro. Só que a gente daqui, a gente, eu não tinha essa visão. Quando eu vi o bagulho, eu falei, mano, e os caras jogaram o bagulho lá no alto. Dobraram a aposta, deram um all-in no bagulho, mano. E foda-se. Não ganha onze jogos. Fecharam com todo mundo, mano. Foda-se. Com Deus e o diabo. Só que aí eu li um cara falando, porra, que tem várias questões ali. Tem um porco lá no vídeo. A torcida do Palmeiras. Só que o porco, eu acho que é do Curitiba. Eu não faço ideia, tá? Só pra contar. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu só li. Aí eu falei, ah, caralho. Será, mano? Ih, caralho. Comecei a entender melhor, entendeu? A grande questão é o seguinte, irmão. A grande questão é o seguinte. Se... Se essas referências todas tiverem sentido, pra mim, amigo, segue o jogo, tá ligado? Segue o jogo, pô. Porque, pô, eu vou te falar, é uma campanha, mano. É uma campanha ali do desesper... Mano, os caras estão desesperados. Os caras estão desesperados, tá ligado? Parece aquele áudio do torcedor do Botafogo, moleque. Era antigo, né? Agora o Botafogo tá bem pra caralho. Do tipo assim... O Botafogo... Deus abandonou o Botafogo. E o diabo não quer. Então o Botafogo fica no meio do caminho. Tá ligado? Esse áudio ficou famosão. Porra! Os caras já pediram adeus pra caralho, meu irmão. Agora, porra, vão pedir pro diabo. Vão pedir pra qualquer um, porra. Vão pedir pro Rafa Silva ser expulso, porra. Vão pro caralho. Então assim... Aí, ó... Aí é o seguinte. A ideia... Aí a galera pode perguntar, porra, mané. É meio pesado. Tá ligado? Pô, os caras apertam a mão lá, o bagulho... Isso é de sangue, caralho. É meio pesado. Entrega em suas almas, né? Pesado no sentido de, tipo assim... É um vídeo... Porra! Sabe qual é? É... Só que porra, moleque. Eu achei o visual do bagulho muito foda, mano. Tá ligado? É porque tem o... O mochila de criança, né? Tem o... O Sinteko gelado, porra. Tu tá falando do Sinteko gelado, porra. Tá ligado? Porra! Como é que tu fala do... Do calça curta? É... Aqui, ó. Tá maluco? O caps lock, porra. Caralho! Porra, moleque. É foda! Ô, meu trão! Boa noite, querido. O que é que tu achou do vídeo do cap, mano? Falando do... Do mochila. Do mochila. Cara, então... Tu acha maneiro? Tu acha maneiro brincar com isso? Eu tinha achado meio merda no início, mas, pô, deu muito certo, né? Então, assim... Foda-se. Pô, o moleque falou... O moleque falou aqui no chat. Pô, os caras tão brincando com o caps lock, pô. Com o Sinteko, caralho. Tu acha maneiro? Com o mochila de criança, porra! E aí? Sinônimo de diabo agora, vai. Sinônimo de diabo, vai. É... Sinteko gelado, meu zé, pô. O Costa louca, pô. O coleção. Hã? Caralho. O Dioso. O Sete Pele, pô. O Pata Rachada. O Satanás. O... O chat tá colaborando. E com o Caramunhão. Porra. O que mais? O bicho ruim. O renegado, pô. O Flamengo, pô. Porra. Aí não, né? Aí não, pô. Tá amarrado o negócio do Flamengo, porra. Perdeu a linha mesmo. O Monstrego. Não, o Flamengo... Porra. Porra. Tá de sacanagem, caralho. A minha questão foi o seguinte, só. O que eu falei aqui. O Gela a Perna, pô. O que eu falei é o seguinte. O Cáspite. Aí eu fui pro Google, foda-se. O rabo de seta, o rabo de seta, pô. Porra, caralho. É a minha sequência aqui no site que eu peguei, Casimiro, que eu preciso ler pra você, irmão. Porra. Beuzebú, Anjo Mal, Tinhoso, Lúcifer, Canhoto. Canhoto, pô. Caralho. Cornuto, Demônio, Jurupari. Não, aí não. Aí vai, não dá. E o Maligno? Aí não dá. Maligno é, Maligno. E o Príncipe das Trevas, pô. Caralho, o Valdemort. Mas, enfim. Porra, ganha caralhoso. É porque eu tô falando aqui o seguinte, pô. Tipo assim, pra você avaliar essa parada, se você botar sua religião em contexto, aí fodeu. Aí não tem o que fazer. Aí, se tu for católico e viu um vídeo que o cara fala que tá fechado com o cabrunco, porra. Tu vai falar, caralho, que porra é essa? Com o pedire? Porra, meu irmão. Bata, meu irmão. Tá fechado com o pedire, porra. Aí, beleza. Porra, tu vai falar, mano. Totalmente sem noção. Agora, tu tem que... Porra, tu tem que escolher. Tipo assim, se você fizer uma avaliação... Eu acho que dá pra separar. É porque, assim, tem gente que não dá pra separar a religião. A religião faz parte da vida do cara do caralho, beleza. O cabelhudo da religião... Não, não dá pra separar, porra. Não dá, porra. Não dá, porra. A besta... Porra. Não tem como pra você? Porra, o cadeirudo, porra. Pô, tu vai tirar o cadeirudo da religião? É só lá que ele pertence, porra. É lá, mas ele vem de lá, porra. É porque, porra, tipo assim, é foda. Eu entendo o religioso que se sentiu ofendido... Não, não, claro. Não necessariamente ofendido. É só de mau tom. Não é só de mau gosto. É, porra. Aham, sim. É, exatamente. Porque mexer com o excomungado... É foda, porra. Dá problema, Doutor. Ô, Beltrão, que porra é essa, Beltrão? Porra. Legalizaram? O Leonardo... O Noronha, porra. Caralho. Parada. Puta que... Porra, Beltrão. Caralho, que porra é essa, porra? Que porra é essa? Noronha é um ponto fenômeno. Porra, mania. Caralho, aí não dá, porra. Aí não dá. Mas o que eu falei, como obra audiovisual... Tito isso, três segundos de jogo, o cara expulso. Porra, eita, isso... Me explica essa porra, porra. Explica essa porra, rapá. Caralho. Tá brincando, rapá. Nunca na história de futebol. Nunca na história de futebol. O ventilador de teto agiu, porra, o ventilador de teto agiu, porra. Caralho, porra. Gente, caralho, o cara... O rabo de teto, porra, porra, caralho. Tá brincando, gente. Porra. Mas, enfim, o que eu falei foi o seguinte, cara. O que eu falei foi o seguinte. Como obra audiovisual... Ficou sinistro. Ficou sinistro. Vai cacete. O Mendes falou, isso é obra do sexta-feira. Como obra audiovisual, como obra audiovisual, mano. O bagulho ficou maneiro, cara. O bagulho ficou maneiro. E, tipo assim, eu vou te falar, o bagulho. Olha só. O Atlético Paranaense não é um clube convencional. Os caras... Tem um detalhe, né? Quando foi lançado esse vídeo, foi agora. Acho que foi uma semana atrás. Estamos no Halloween. Pode ser isso também, né? Eles vão pro choque, velho. Eles gostam disso aqui que tá acontecendo agora, pô. Tá ligado? Eles gostam disso aqui. Falei bem, falei mal. Porra, meu irmão. 27 do 10, os caras... O vídeo tem uma semana. A gente tá falando dos caras, porra. Tá ligado? Porra, os caras... Por exemplo, eu vou te falar. Muito pior do que esse vídeo, pra mim, foi o post falando. Não, isso aí... Não fuja da sua responsabilidade. Não, isso aí não. Pra mim é a tua cidade. Isso pra você ver. Ou então a parte do vídeo lá, entregue suas almas, né? Pra você ver. Eu achei só um vídeo de mau rosto, assim. Mas deu certo, moleque. Não importa. Deu certo. É isso que... Isso aí foi doideira, pô. Então, tipo assim... Pô, pra você ver... O... O... O grande... O grande... O grande problema, né? O grande problema. Até agora botando esse nome de demônio e eu... É complicado. Caralho. Mas enfim, muito obrigado, Doutrão. Gostaria da senhora... Pô, querido, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Um grande abraço. Boa live aí, beijado. Valeu, um abraço. Mas, pô, entendeu o meu ponto? Se você achou de mau gosto, eu tenho direito, tá ligado? Como obra audiovisual, eu achei do caralho, mano. Do caralho. Eu não sei se tem IA ali na parada. É... Não, o vídeo ficou maneiro. Eu acho que tem. Ficou maneirassa. Só que tem uma... Manipulação humana ali também, velho. Achei engraçado. Porque ficou muito fodão, pô. A imagem. A imagem... Do bagulho, pô. Caralho, ficou de cinema, pô. O bagulho de cinema, pô. Tá ligado? Mas... É foda, tipo... Bagulho, eu acho que eles brincaram com... Eles brincaram com referências lá. É porque, por exemplo... Pô... O Gabigol lá falou do Bem-vindos ao Inferno. Já deu uma merda do caralho. Lembra que deu merda nisso, moleque? Que a torcida... A flacrente. Ficou putaça, moleque. Ficou quase um inferno. Não sei o que aí. Tipo, assim, é uma expressão, mano. Caralho, não é um inferno de verdade. Tá ligado? Apesar do Flamengo ser... O cadeirudo, pô. Não é nada. Não, né, pô. Tá ligado? Os flabençoados ficaram putos, pô. Mas aí é o que eu tô falando. Pô, a religião faz parte da vida do cara de uma forma... Porra, essencial. E foi como o outro falou. Deu certo, né? Os caras ganharam. Mudou essa... E, pô, vou te falar uma gulha também. Você não acha que isso tira um pouco também do peso do elenco, moleque? Tá ligado? É porque deu certo, né? Enfim, deu certo porque estão falando dessa parada do Atlético Paranense até hoje, até agora. E vão continuar falando porque foi um vídeo bizarro, polêmico, do nada. Do nada o Atlético Paranense manda uma dessa. Um vídeo cabuloso que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, né? É bem satânico mesmo, bem diabólico filme de terror, daqueles de terror mesmo que tem impacto, caralho, a quatro. E lá no vídeo mostra, né? Duas mãos se cruzando assim, se apertando com sangue, essas coisas todas. E no vídeo eles falam, ah, se vocês acham que o Atlético Paranense tem impacto, nós fechamos um... Nós temos um pacto, sim, então entregue em suas almas. Pô, que maluquice é essa, maluco? Ah, o Casemiro tirando onda, né, cara? Porque o Flamengo é o mais temido, né? No Brasil é o mais temido. O que o Flamengo ganha, os caras falam que o Flamengo tem impacto. Fizeram o pacto pra ganhar 2019, fizeram o pacto pra ganhar 2020, fizeram o pacto pra ganhar 2022, né? Enfim, de título que o Flamengo ganha, os caras dizem que o Flamengo tem impacto, essas coisas todas, sabe? Mas a gente sabe que isso é lorota, isso é conversa e faz parte do futebol, cara, sabe? Faz parte, eu respeito quem tem religião, né, essas coisas todas, que não gosta dessas situações, acha muito pesado. Mas isso faz parte do futebol e o Atlético Paranense conseguiu o que eles queriam, né? Falem mal, falei bem, mas falem de mim. Então o Atlético Paranense conseguiu essa situação e vocês viram aí que sobrou até pro nosso Flamengo. E o exemplo também lá do Gabigol, né, que falou, ó, no Maracanã vai ser o inferno, né? Vão transformar aquilo no inferno, bem-vindo ao inferno, né? Fizeram um monte de placa e tal, colocaram, foi o jogo contra o Atlético, o outro Atlético, o Mineiro, né? Colocaram o galo numa galinha, numa coisa, e bem-vindo ao inferno. Mas isso é modo de falar, faz parte do futebol, não tem aí nada a ver que o clube tem pacto com o Tinhoso lá, amarrado em nome de Jesus. Enfim, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações.